Fala aí pessoal, canal Chakra Justo, vamos lá de volta a mais um vídeo falando aqui sobre a cerca de arame farpado e atendendo aqui a pedidos dos amigos inscritos, o pessoal vai mandando as perguntinhas e a gente atende aqui na medida do possível e hoje o pessoal está me passando aqui qual é o tipo de arame farpado, o melhor arame farpado para estar utilizando para fazer uma cerca de arame bem segura e para ter também uma durabilidade bem grande para evitar manutenções, então eu vou passar para você a informação aí quando você for comprar um arame farpado, dê preferência um arame que é feito em aço, tá certo? tem que ser em aço para ser um arame mais firme, mais duro e não arrebentar facilmente principalmente se você for criar gado, dependendo aí se for um boi meio nervoso uma vaca esbarrar aí com força mesmo, querer brigar com outra do vizinho, vai arrebentar o arame então você deve comprar um arame em aço e não se esqueça, tem que ser aço galvanizado se não for um arame galvanizado, rapidinho ele vai enferrujar e você vai perder os arames vai ficar tudo enferrujado, vai apodrecendo aos poucos e vai ter que fazer a manutenção bem rápida da sua cerca então você vai gastar mais dinheiro e perder tempo então você dê preferência ao arame em aço galvanizado vai ter uma durabilidade muito alta aí, muitos anos mesmo a gente tem arame aqui mais de 25 anos e continua perfeito, porque é galvanizado o arame que a gente usa aqui é o fio 16, já é suficiente aí para estar fazendo uma cerca bem segura aqui são dois arames que passam aqui, olha, é trançado um no outro e cada um desse aqui é fio 16 então são dois arames de fio 16, se quiser usar em fio 14 pode também, que é mais grosso um pouquinho mas o fio 16 já é suficiente aí para ficar uma cerca bem firme é o padrão aí que vende nas lojas de materiais de construção então é isso aí, usando aqui o fio 16 vai dar certinho, não vai ter problema e você vai ter uma cerca aí bem firme mais um vídeo para você no canal Chakra Justo se você gostou aí, deixa um like, se inscreva no canal se inscrevendo você vai sempre receber os novos vídeos e a gente vai postando aos poucos por aqui compartilhe também aí nas redes sociais para você dar aquela força bem legal aqui no canal valeu, um abraço aí, até o próximo vídeo, valeu!